Cara, você sabia o que o Bolsonaro ganhou na Mega Sena, galera? Cara, eu juro, eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais um FASO N News que é feito aqui ao vivo todos os domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite aqui no canal do YouTube, tá? Nós temos aqui, ó. Bolsonaro ganha prêmio da Mega Sena em bolão do PL, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro acertou 4 números da Mega Sena em um bolão de funcionários do PL em Brasília. O sorteio ocorreu nesse sábado no Metrópolis. Vocês sabem que não são apenas 4 dezenas pra você ganhar na Mega Sena. Acho que todos vocês aí sabem que não é, não é mesmo? Bolsonaro ganha prêmio na Mega Sena em bolão do PL. Só pra vocês entenderem. Bolsonaro fez um bolão, né, junto com o pessoal do PL. Isso aí é normal, cara. Muitos de vocês já devem ter feito isso em casa. Junta vários amigos, cada um dá 20, 30, 40 pila. Faz um bolão lá, alguém compra... Ah, cara, eu não moro perto de lotérica, faz você. Um faz, bota no grupo da família, lá tá aqui todos os bagulhos, entendeu? E todo mundo brinca, é uma brincadeira. Eu acho que jogar na Mega Sena é uma coisa idiota, é jogar dinheiro fora, eu acho. Mas não vou negar que já fiz minha fézinha no passado. Já fiz minha fézinha, porque vai que isso aí resolve minha vida, não é mesmo? E assim muitos brasileiros fazem, né? E o Bolsonaro jogou, acertou quatro dezenas, seis ou oito dezenas que tem que acertar. E a mídia falou que ele ganhou na Mega Sena. Cara, vocês não noção como a mídia... Não tem mais como a gente acreditar na grande mídia. Não tem mais como a gente ler coisas na internet e acreditar em tudo aquilo. É por isso que eu fiz aqui, outros fazem o L News ali mostrando uma notícia. Eu falei, não, eu não acredito nessa notícia. Eu mostrei uma segunda fonte, uma terceira fonte, uma quarta fonte, uma quinta fonte. Até que eu vi a foto do ministério, do pessoal lá, do governo com pessoas ali com criminosos condenados. Entendeu? Eu falei, é, realmente me parece que é verdade mesmo, né? Mas, cara, a gente... é difícil mesmo acreditar na grande mídia, né? E nós temos aqui o otimista oficial mandando aqui uma parada que eu adorei. Eu adorei isso aqui que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte, ó. Isso aqui vai ser muito legal porque eu quero fazer uma live específica de por que nós temos um poder de compra tão baixo dentro do Brasil, né? Onde você custa R$5.000 para a empresa, você recebe R$2.500 e daqueles R$2.500 você paga imposto de renda e 30%, 40% de tudo o que você consome. E é por isso que no Brasil uma pessoa que ganha R$6.000, R$7.000 tem menos poder de compra do que uma pessoa que ganha um salário mínimo virando hambúrguer no McDonald's nos Estados Unidos. Mas isso é um assunto para uma próxima live do futuro. Se quiser ver essa live, já deixa o like, já se inscreve para não perder, tá? Então nós temos aqui um cinema de filmes adultos, é selecionado para receber R$750.000 de verba pública. Casa de filmes adultos foi escolhida em edital do governo de Goiás para ganhar uma verba federal. Dono quer transformar o local em cinema cultural. É pra aí que vai o seu dinheiro. É pra aí que vai aí 30%, 40% de tudo o que você come, consome e vê ou cheira? Vai pra esse tipo de coisa, né? Você acha que tá pagando SUS? Você acha que tá ajudando criança piolenta com bicho de pé e lombriga? Não, vai aí pra pagar aí esse tipo de coisas culturais para o Brasil, não é mesmo? É, não é mesmo? Serviços tem a segunda queda mensal, mas cenário se mantém positivo na avaliação de especialistas. Nota de Luciana Casimiro. Aqui nós temos a Miriam Leitão, a pessoa que é especialista em economia keynesiana, né? Falando que os serviços tiveram uma queda pelo segundo mês consecutivo, mas aí, né? Mas o cenário se mantém positivo. Galera, o setor de serviços dentro do Brasil, o setor de serviços dentro do Brasil representa 55% de toda a economia do Brasil. Quando nós temos dois meses seguidos de quedas, mesmo que for 0,1 ou 0,2, ou mesmo que for uma queda super pequena, numa coisa que mais de 50% de toda a economia do Brasil depende daquilo, galera, isso não é interessante. A Miriam Leitão é aquela mesma pessoa que falou que a inflação afeta os mais ricos. E realmente, a inflação afeta os mais ricos, e mostrei pra vocês. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e perdeu 10% do poder de compra nesse último ano, ainda tem um poder de compra de 9 mil reais. Uou, 9 mil reais é ainda um belo de um salário dentro do Brasil. É um belo de um poder de compra. Mas a pessoa que ganha um salário mínimo de 1.320 e perde 10%, perde 130 reais, a Miriam Leitão quis falar o quê? Que quem ganha 10 mil é mais afetado pela inflação. Nominalmente sim, mas no poder de compra não. No poder de compra o cara que perdeu 100 reais ganhando um salário mínimo se ferrou muito mais do que o cara que ganha 10 mil reais e agora tem apenas um poder de compra de 9 mil. Mas essa é a Miriam Leitão que vocês tanto aí já conhecem, não é mesmo? E nós temos aqui o Lula, abraçadinho com o Palestino que veio aqui pro Brasil. E o Palestino, ele mesmo postou nas redes sociais que eles não querem violência, mas eles acham que é certo explodir ônibus em Israel. Explodir judeus, tamo junto, é nóis. E onde tá esse cara? Tirando uma foto com o presidente Lully. Com paz, com muito amor, com muito amor, com a pombinha da paz. Explodir judeu, vai de boa, né? Aí pra vocês verem, tudo que a esquerda apoia é lixo. Tudo que a esquerda apoia está errado. Ponto final. E aí nós temos aqui o Felipe Neto levando aqui um fact check, levando uma invertida, levando o que eu chamo de uma penetração inesperada, né? O Felipe Neto colocou aqui no Twitter, Tem dois meses que eu parei de trabalhar com a Blaze. Tem dois meses que não se vê mais ninguém fazendo denúncia de ser golpe, perseguindo ou gritando que é fraude. Todos sumiram. O que aconteceu? O site agora é confiável? Ou nunca foi sobre a suposta fraude? Eles juravam que era sobre isso. Falando aqui que tipo assim, quando eu anunciava, vocês ficavam brabinho. Mas agora, agora vocês não ficam mais brabinho? Vocês são hipócritas? Vocês até parecem esquerdistas? E aí tomou uma invertida aqui, cara. Tomou uma invertida aqui, meu chapéu. O suposto sumiço da Blaze no Brasil... E tem aqui, ó. Os eleitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. O suposto sumiço da Blaze no Brasil se dá por conta do seu bloqueio no país, há exatamente dois meses atrás. Além disso, as denúncias já foram feitas e o caso já está na justiça. Logo, não há motivo de comentar sobre o que já ocorreu novamente. Ah, então... Ah, então por isso. Então não... Isso é que é o foda, né, cara? Os esquerdistas como o Felipe Neto acham que as pessoas estão batendo na Blaze porque é ele, ou porque não sei o que lá. E na verdade, cara, eu já dei minha opinião um milhão de vezes sobre esse assunto aí, né? Eu acho que você deve fazer com o seu dinheiro o que você bem entender, né? Mas eu acho que é muito complicado quando uma pessoa que tem dezenas de milhões de seguidores posta no Twitter ou nas redes sociais que você pode ter uma renda extra jogando jogos de azar. Por que você não tem uma renda extra entrando para o narcotráfico? Por que você não tem uma renda extra vendendo drogas? Por que você não tem uma renda extra se prostituindo? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não deixa de ser crime. O Michael Burry deu um all-in, ele investiu tudo contra a bolsa americana e perdeu 640 milhões, né? Estava todo mundo pensando, né? Tem vários... Esse aqui é o cara que fez aquele filme do Grande Aposta. Foi baseado nele, né? Quando ele shortou, quando ele investiu contra o mercado, a bolha imobiliária americana e ganhou milhões e milhões e milhões, né? E ele fez um investimento de novo. Quem acompanha o Fernando Udich viu. O Fernando Udich fez uma análise completa sobre isso. Só que ele... Muita gente falou, será que ele está no timing correto? Será que ele está apostando... Porque essas apostas funcionam assim. Tu aposta contra algo. Só que todo mês tu tem que dar milhões e milhões pra cumprir aquela tua aposta. E se o bagulho não caiu, você perde muito dinheiro. Eu tenho uma explicação técnica, mas eu quis colocar isso aqui pra vocês. Porque eu achei bem interessante. Me parece que o Michael Burry errou o timing dessa grande aposta 2 dele. É aí que ele fez. Saudade de quando o meu imposto ia para pagar leite condensado, motossiata e frango frito. Hoje vai para o tráfico de drogas, né? Ministério dos Direitos Humanos confirma que bancou viagem para a Brasília da dama do tráfico do Amazonas, né? Interessante. Vocês lembram quando o Bolsonaro bancava leite condensado e coisa arada? Agora a gente banca viagens de traficantes condenados, né? Ou supostos traficantes condenados. A gente banca para eles visitar lá, né? E é muito interessante ali. Aquele post era sobre o Joaquim Teixeira, né? E eu queria mostrar aqui pra vocês que o pessoal lá do Brasil Paralelo, né? O Rasta News, pra quem não conhece, é um quadro muito bom. Fez um vídeo exclusivo sobre o Joaquim Teixeira, né? E realmente é muito bom. Olhem esse vídeo aqui. Eu quis fazer questão de mostrar aqui o Rasta News sobre o Joaquim Teixeira, tá? E nós temos aqui, ó, a minha... Ah, cara, isso aqui é o seguinte. Eu não vou ler tudo que o Rafael Lima escreveu, mas presidente do IBGE diz que pretende mudar a divulgação de estatísticas e causa apreensão. Olha que interessante. O Lula colocou lá um novo presidente no IBGE. E, obviamente, né, cara, vão começar a medir diferente a inflação, vão começar a medir diferente o índice de desenvolvimento do Brasil, vão começar a fazer o que todo esquerdista faz. A gente está vivendo 1984. Todo ano nós vamos bater recordes de produções agrícolas, recordes de desenvolvimento humano, mas a sociedade toda vai estar caindo, mas o governo vai estar divulgando que todos nós estamos mais ricos e mais felizes, né? É para isso que mudaram aí o presidente do IBGE, para fazer exatamente isso, mudar os índices. E eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás, chamado Lula South Park, onde eu falei que... Eu fiz uma ligação entre o Lula e o South Park. No South Park teve uma guerra lá. O South Park é um desenho, para quem não sabe, né? Onde o governo divulgou que a média do tamanho do pênis do cidadão canadense era 11 centímetros... Não, era 13 centímetros. Aí deu uma guerra. E aí o governo, para parar essa guerra, divulgou que a média correta era 11 centímetros. Aí todo mundo parou de reclamar, entendeu? E foi isso que o Lula fez aqui no Brasil, tirando 20 milhões de pessoas da pobreza. Era pobre quem ganhava até 80 reais por mês, aí ele deu um Bolsa Família de 81 reais e tirou magicamente 20 milhões de pessoas da pobreza. E isso aí tu divulga no IBGE, tu bota lá na grande mídia lá fora, todo mundo fica feliz, todo mundo bate palma, porque o socialismo é realmente muito bom, não é mesmo? E é o que vai acontecer agora de novo. Supermercados criticam proibição de abertura aos feriados e prevêem redução de empregos, tá? Eu tenho dois amigos meus que trabalham em supermercados, que são donos de supermercados, e isso aqui vai afetar muito, tá? Não vou mais poder abrir nos feriados, não vou mais poder abrir no final de semana. Vocês têm noção da quantidade de carne que estraga todos os dias no mercado? Vocês têm noção da quantidade de frutas que estraga se fechar o mercado durante um final de semana ou algo do tipo? Cara, isso aqui vai gerar aumento de preços? Anota aí. Isso aqui vai gerar desemprego e aumento de preços em toda a comida, em todo o Brasil. Isso aqui vai puxar o índice IPCA pra cima, vai puxar a inflação pra cima, devido a mais intervenção do Estado. Toda vez que o Estado coloca o dedo em algum lugar, ele mais prejudica do que ajuda, tá? Nós temos aqui, jogador tem mal súbito e morre durante partida de futsal em soledade, né? Cara, isso aqui tá acontecendo realmente bastante, tá? Mas eu tenho a resposta pra vocês. Então, mais um jovem jogando futsal aí que teve um mal súbito e caiu mortinho, 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 né? E aqui, após a exceção térmica de 60 graus, quase 60 graus durante o dia, a tarde no Rio de Janeiro agora está chovendo granizo, tá? Isso aqui é normal, porque no Rio Grande do Sul acontece direto. Dá um calorão desgraçado e dá uma chuva violenta no final do dia, tá? Isso tudo aqui, né? A gente nota ali que tanto aquele mal súbito quanto isso que tá acontecendo ali no Rio de Janeiro foi tudo por causa do clima, cara. O clima realmente tá matando muitas pessoas, tá dando essa sensação térmica. As pessoas não estão conseguindo aguentar e estão caindo aí, estão morrendo, né? Eu, particularmente, creio que seja realmente esse o motivo, tá? E vendo aqui como, onde o seu dinheiro vai, vamos ver pra onde o seu dinheiro vai. Vai, salve o SUS, viva o SUS, viva os Correios, viva as empresas estatais. Correios, o horário de atendimento, das 14, das 2 da tarde às 3 e meia, né? Então eles trabalham por 90 minutos de segunda à sexta-feira. Eu acho que isso aqui é fake, eu acho que isso aqui é Photoshop, mas não ficaria nem um pouco, não acharia nem um pouco estranho se isso fosse realmente verdade, né? E agora nós temos uma notícia indicada pelo Matsu, que fez questão de indicar essa notícia. Ana Rickman leva susto após vidro do box do banheiro estourar. Então, esse é o tipo de notícia que eu sei que vocês querem ver. Esse é o tipo de notícia que eu sei que vocês querem ver. Esse aqui foi o Matsu, que é membro aqui do canal, que fez questão de colocar lá nas nossas notícias aqui pra gente fazer o nosso Fazbear News ao vivo. Se você quiser indicar as notícias da exclamação Discord ou acessar a discord.gg.chipart, vai lá na sala indicar notícias, né? Vai lá na sala sugerir notícias, na verdade, ó, e você pode sugerir notícias aqui ao vivo, né? Você pode botar aqui as notícias e a gente vai pegar aqui elas pra ler durante as nossas lives, tá? Muito obrigado por quem está indicando notícias, tá?